Cara, é que tipo assim, quando o pessoal fala pra você não usar se não for competir É porque ele... a real, a real, é o cara que é assim, ô seu merda Você não sabe treinar o básico, você não sabe comer ainda, não sabe pesar comida Então não usa, porque tu vai fazer merda, entendeu? É isso que os cara quer dizer quando eles falam pra você não utilizar se não for pra competir Porque ele já engloba tudo isso E a maioria que quer usar, mané, não sabe treinar ainda, não sabe comer ainda Não tem nem estrutura física, quantidade de massa muscular no corpo pra isso ainda É por isso que fica cheio de espinha aí, ó, com o cu piscando, tudo roxo, tudo fodido Por isso, entendeu? Então quando os caras falam isso, é só pra eles não ter que ficar explicando toda vez todos esses pontos que eu falei Sacou? O cara tá telhado, mané O cara tá telhado, mané O cara que se enxerga, mano, não sei mais Treino há quatro anos e nem penso nos atos parados Eu nego com três meses já causar Exatamente, mano O mundo tá assim mesmo Mano, eu quero saber como é que esse cara tava aqui, viu, já, velho O time não olha nada, mano Eu nem sei o que que eu tô mirando aqui, velho Nem eu sei Vou ficar aqui em cima Caralho Mano Ai, que mapa de idiota, mano Aí, ó, pixel roubado pra vocês aqui, gente Pra ficar aqui, ó, bufa, bufa, bufa Eu quero visão Vou inventar outro aqui agora, mané Vai ficar aqui assim, ó Aqui assim, ó Aí o cara entrou, bufa, bufa É, mané, tá vendo? Muitos pixels O cara deve estar dentro da minha base de novo aqui Xinguar mais medo Ai Tinha que qualquer maluco da academia Pergunta como tá a teorização prender Não, esses dias A mulher, ela tava na flexora Aí eu pedi pra revezar e tal, tudo Falei assim, falta muito pra você acabar? Ela falou, ó, acabei de começar Você quer revezar? Eu falei, não, reveza É papo de oito, dez séries que eu ia fazendo bagulho Aí ela fazia, eu ia lá, fazia e tal E eu só aumentando o peso cada série Cada série aumentando o peso Aí ela parou assim, ó, moço Você faz quantas? Eu falei, olha Eu tenho dois de aquecimento Mais duas de preparação Pra ver como é que minha força tá Pra ver se eu subo carga Eu trabalho com essa E faço de duas a três contando Ela, contando repetição? Eu falei, não, contando a série Ela, mas e as outras? Eu falei, as outras eu não conto Aí ela ficou em choque Ali o mundo dela acabou Eu falei, porra Não entendi, foi nada Eu falei, ué Caralho, Jubileu tá correndo pra caralho, Jubileu O cara tá dentro da base, velho Por quê? Não sei o que eu tô fazendo não, mano Ali você se destruiu o trem dela de 45 minutos Não, só no aquecimento ali acabou com ela Pãozinho do Guamac 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 Cara, meu cilindro de pé demora muito, velho Tipo assim, um agachamento Hoje eu agachei com 65kg Só que aí, beleza A pessoa sabe quantas séries eu fiz antes de chegar em 65kg Pra fazer duas séries com 65kg pra contar Tipo, saca? Tá achando assim Que eu falo, caramba A expressão não tem muita noção de treino Aí fala Ai, nossa, você passa duas, três horas na academia Aí pra quê? Aí pra quê? Ai, não sei o que Ai, não tem necessidade Aí você vai olhar pro maluco Tá igual aquele mosquitão lá do TikTok Que faz vídeo beijando todo mundo Tá igual, mané Caralho, primo Você tá bem aí? Mano, tinha mais um aqui Ai, que bombebunda, né? Ai, eu vou ficar aqui Na minha cabeça vai dar certo O cara vinha aqui Ele não vai me ver Show Olha aí Ai, não é possível Eu estava sem bala 95kg Tem cara que treina 30 minutos de perna E vai pro peito A maioria faz Cada treino a peito 10 vezes na semana E olha que a semana só tem 7 dias O cara consegue fazer 10 treinos de peito na semana Eu não compreendo O cara é tão bom assim Caralho 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 Que dificuldade Esse mapa é muito canto pra olhar, velho Caralho, marotei mesmo Pega a visão aqui, ó Olha, tá ligado? O cara não espera um idiota parado aqui, tá ligado? O cara não espera, mano Não tem como o cara esperar isso aqui Nunca que o cara que tá lá vai vir mirar daqui Apesar que ele pode vir ali, né? Vamos aí Deixa eu achar um pick Pronto Aqui ele não espera Agora eu tô achando que ele vai vir daqui mesmo Tá Aqui é roubado Aqui ficou roubado agora pra ele dar retake Pô, mãe Mas tipo assim Estiveu lá em cima, ganhou Mano, é muito lugar pra mirar aqui, cara Por isso que eu tinha um não rush aqui Muita gente ainda não sabe Mas a Portal dos Créditos É a loja com o ZP mais barato do Crossfire Lá você encontra todos os pacotes de ZP Com o melhor valor Lembrando que na primeira compra do mês Você recebe 50% de bônus no seu depósito E utilizando o cupom Pãozinho Você ainda dá uma moral aqui pro canal Além disso tudo também Você acumula pontos a cada depósito Que pode ser trocado futuramente Por um PIN totalmente gratuito Para de perder tempo Corre na Portal O link tá aí na descrição Tipo, obviamente Eu acredito que o Popó vai ganhar, viado Mas você não pode desacreditar Não pode desacreditar O cara é 4x campeão mundial Cara, eu compreendo Só que vocês não estão compreendendo o meu ponto, viado Ele é 4x campeão mundial? É Ele é aposentado em si Tipo, ele não luta mais profissional E faz as lutas aí pra ganhar dinheiro, etc Só que o que eu tô falando A partir do momento que você pega um louco Você desacredita do louco O louco, irmão Ele é louco Entendeu? Então assim, tem que tomar cuidado Tá ligado? O que eu tô falando? Tipo, você não pode desacreditar, mané Você não pode subestimar o cara, manja Porque ele é louco O cara não entende que tudo pode acontecer nessa vida Então, cara Tipo assim, box, cara Tipo, não importa quanto instituto tu tem, irmão É um passinho falso? É lona, xará Tá me entendendo? Pô, é igual tu falando, mano É bagulho de segundo ali, cara Que tu perde Quantas e quantas lutas não existe no mundo do box Que tipo assim O lado tava totalmente favorável pra um cara Tá ligado? Tava batendo pra caralho Quando vê, tipo Por um, às vezes, passo em falso Uma guarda errada que o cara faz, viado Tipo Ele perde a luta Um campeão peso pena que tem no Brasil Esqueci o nome dele Cês vão lembrar, tá ligado? Cês vão lembrar Cês olham a luta Tipo Ele meio que Dá um passo em falso Mano McGregor Não caltei ele ali, não? José Aldo É esse cara aí mesmo Que bom Ele é na luta Do José Aldo Contra o Conor McGregor Todo mundo tava botando fé José Aldo Brasileiro Ponto Torcida, tudo Cara Ele deu um passinho falso no ringue, irmão Entrou um soco Ele deitou Então é igual tu falando Tipo Tudo pode acontecer, viado É igual tu falando, mano Bambam é louco, caralho Não dá pra desacreditar de louco Tu acha que o Bambam vai ganhar? KKK Eu já falei dez vezes que eu não acho Mas que eu não subestimo Porque tudo pode acontecer E vocês ainda não entenderam isso Foi difícil fazer vocês entenderem o que eu quero dizer, viado Não sei se eu falo errado Burro demais Não sei, viado Na minha cabeça parece que eu tô falando O certo E dá pra entender o que eu quero passar Mas vocês não entendem Por que tá de costa aí? Eu não ia Mas se acontecer um milagre O Bambam vai ganhar um hype Mano Ele vai falar isso o resto da vida dele, viado Da mesma forma que ele fala O link do vídeo e da que marca não tô encontrando Não tem mais, eu excluí Cara, da mesma forma Ele fica falando a vida toda Sou o campeão do Big Brother Brasil 1 Sou o número 1 Não sei o que Fui no fisiculturismo Ganhei no fisiculturismo Competindo com os caras tudo idoso Que não treina a perna Mas enfim Tipo, cara Imagina, viado Imagina O quão insuportável esse cara Não vai ficar Pelo assim O cara fala a mesma coisa sempre, viado Imagina você ganha do popó, viado Fodeu, mano Fodeu Fodeu Fora que tipo assim Fora que tipo Ele vai querer que Aparecer em tudo que é canal de televisão Tá ligado Aí ele vai querer sair desafiando Outros lutadores E vai falar que ele é o pico Mano Fodeu, viado Pra aguentar o bambam Por um menor Deve ser difícil Imagina quem convive com esse cara Pior que tipo assim Pior que ele não é um personagem, viado Ele é daquele jeito, tá ligado Tipo, mano O cara conseguiu tirar Renato Cariani Do sério, viado A ponto do Renato Cariani Querer se afastar do cara De todas as formas Tá ligado Porque O Renato já foi uma vez Cara Não dava Tipo, não dava Sabe Ele é muito Aí o Renato tentando buscar a palavra Porque era no ao vivo, né E não podia falar a real Ele falou Ah, mas Não dá, cara É aquilo, não Sou fã do cara Gosto do cara Não sei o que Mas não dava Como é Tipo, mano Complicado, cara Eu não sei o que Eu não sei o que Eu não sei o que